Oi, oi pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Robson e eu vou começar o vídeo de hoje pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar aquele super like e clicar no sininho para ativar as notificações. Assim, vocês me incentivam a gravar vídeos e ajudam o meu canal a crescer. O vídeo de hoje é um unboxing do meu novo ring light, ou da minha nova ring light, né? Pessoal, eu vou contar para vocês o tour do ring light, né? Essa é a terceira ring light que eu compro, né? Comprei uma de 10 polegadas, usei mais ou menos um ano e estava lá em Sumara na minha casa. Estava meio ruim, estava com problema no cabo de energia, problema no tripé, mas assim, dava para usar ainda. Mas aí eu decidi comprar um ring light novo, né? Então eu pesquisei bastante e achei o ring light de 14 polegadas. Falei, nossa, legal, né? 14 polegadas e também dizia no anúncio das lojas americanas, vou falar aqui, vou expor a loja americanas, porque é terrível, a loja é terrível. Aí comprei lá, lá dizia que era ring light 14 polegadas, com 3 suportes para celular, com fonte de energia, né? E com botãozinhos atrás para você controlar a intensidade da luz. Beleza, comprei, passou uma semana, chegou o ring light aqui em Piracicaba, né? Aí eu falei, vou fazer um unboxing do meu novo ring light, né? Fui abrir, não veio o mesmo ring light do anúncio, veio outra, não era com botãozinho separado, não era com fonte, era 3 suportes celulares, mas o do meio veio com problema, com defeito, cheio de defeito. E também o... como que chama aquilo lá? O parafuso que prendia o anel no tripé estava com problema. Aí eu falei, não, não é certo. Entrei em contato com a loja das americanas, devolvi o produto, fui lá no Correios, mandei de volta e quero o dinheiro de volta. Aí eu falei, pronto, agora eu estou sem ring light, porque o meu outro estava lá em cima, Maré, e eu tinha dado para o meu sobrinho, eu falei, ah, mãe, não vou usar mais esse daí, o de 10 polegadas. Aí eu falei, leva lá para o Denis, né, para ele gravar vídeos. Aí beleza, ela já levou. E eu estava sem nenhum aqui em Piracicaba, e eu estou passando aqui, boa parte da pandemia, né, aqui em Piracicaba, eu fico mais aqui do que na minha casa lá em Submaré. Aí eu falei, e agora? Eu gosto de gravar TikTok, eu gosto de gravar stories, gravar vídeo com o Rodrigo experimentando comidas. Aí eu falei, como que eu vou gravar agora? Eu estou sem. E para quem não sabe, nós estamos em lockdown, aqui em Piracicaba entrou em lockdown, né? Olha os passos, dá para ouvir tudo, né, gente? Eu estou gravando na janela, por quê? Porque eu estou sem ring light, sem suporte para gravar. Aí eu coloquei aqui entre a janela, no correio, como que chama isso aí? Meu Deus, não estou lembrando nada. No meio da janela para gravar para vocês, e usar a luz natural, né? Porque eu estou sem ring light. Daí, beleza. Falei, Rô, vamos lá no centro de Piracicaba ver se tem alguma loja aberta? Aí a gente achou, tinha algumas lojas abertas, porque assim, o pessoal precisa trabalhar, né? Ninguém aguenta mais ficar sem trabalhar. Por mais que seja multado, que possa ser multado, as lojas, elas estão trabalhando. E eu entendo. Aí eu falei, vou olhar em algumas lojas. Aí achei uma loja super legal, que se chama Ponto Céu. Estava olhando aqui na sacola. E achei o ring light do sonho, gente. Um ring light de 14 polegadas, com a fonte. E tem mais ainda. Ela é touchscreen, atrás, eu vou mostrar para vocês. E tem controle remoto. Aí eu falei, nossa, gente, vai ser essa mesmo. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, são duas sacolas. Vou fazer propaganda de graça mesmo, da Ponto Céu. Ó, Ponto Céu, Piracicaba. E o ring light veio nessas duas sacolas. Eu vou abrir primeiro o anel. Vou abrir com vocês, vou colocar essa cola aqui no chão. Eu estou suando horrores, gente, porque está muito calor. E o Rô comprou um ar-condicionado, mas ele colocou lá no quarto, né? No outro quarto. Nesse quarto aqui não tem. E eu não quis ligar o ventilador, porque o ventilador aqui parece uma turbina de avião. Então, ó, esse é o ring light que eu comprei lá na Ponto Céu hoje. Vejam que lindo. Aí ele estava saindo por R$310,00. Não sei se dá para ver aqui, ó. R$310,00. Eu dei uma choradinha, né? Porque eu sempre choro. E ela fez por R$300,00 à vista. Mas só que está muito barato. Porque esse mesmo ring light de 14 polegadas, com controle remoto, fonte separada e suporte para 3 celulares, na internet você vai achar mais ou menos por uns R$450,00 a R$489,00. Você não vai achar mais barato. A não ser se for o da Americanas, que é propaganda enganosa, né? Que eu tinha achado esse mesmo ring light. Chegou aqui e era outro. Totalmente diferente. Então eu vou abrir aqui com vocês. Vamos ver o que vem aqui, ó. Aí tem medo de derrubar, pelo amor de Deus. Ó, o anel veio no saquinho. Aí já veio com os três suportes colocados aqui, ó, de celular. Você pode deixar para baixo, para cima. Super legal. Eu vou usar só um, né? Porque eu só tenho um. Mas caso eu vá gravar qualquer dia com a Fer, a gente pode gravar simultaneamente. Aí veio também aqui nesse mesmo saquinho a pecinha para conectar o anel com o tripé. Agora nós vamos abrir a outra sacola. Nessa outra sacola tem o tripé. Está nessa caixa. Daqui a pouco eu abro com vocês. Gente, eu estou suando demais. E nessa sacola ainda vem o controle. Olha que chique, gente. Que legal. Controle remoto. Com duas pilhas palitos, né? Não veio a pilha. Tive que comprar separado. Nessa caixinha veio, ó, a fonte. Vou abrir aqui com vocês. Olha que fonte legal. Assim a gente não precisa... Eu não gosto mais daquelas ring lights que vêm com cabo USB, porque você precisa ficar usando outra fonte, entendeu? Eu usava a fonte do meu celular, do meu iPhone, né? E aqui as pilhas. Meu Deus. Então, gente. Ó, aqui as pilhas. Pilhas palitos. Eu recomendo muito vocês a comprarem lá na Ponto Céu. Fica ali na... Acho que é na Governadora aqui em Piracicaba. Não conheço muito. Mas é no centro de Piracicaba mesmo. A loja. O que vocês têm escrito aqui em direção alguma coisa? Não, só está escrito a Ponto Céu. Mas, ó, tem, ó... O Facebook e Instagram da loja. Ponto Céu Pira. Ó, ver se dá pra vocês verem aí. Então sigam a loja lá. Vale muito a pena. O preço está bem bacana. Então, ó, eu acredito que o tripé seja de 2 metros. Então eu vou montar aqui com vocês. Eu vou abrir ele. Quero acender e fazer tudo certinho. Quero testar o controle, ver se funciona, né? Se provavelmente funciona, né? Parece que ela testou lá na loja pra mim. Vamos travar aqui. E subir o anel. Aqui. Sobe um. Travar ele. E o outro. Eu acredito que chega até uns... Eu não vou subir muito porque eu quero encaixar o anel com vocês. Pra vocês verem. Então, ó, pra encaixar o anel é simples. Eu vou conectar essa parte... Então, vou mostrar pra vocês bem de partida. Essa pecinha aqui. É bem simples. Bem fácil de conectar. Então a gente vai abrir. Daí nós vamos colocar aqui. Centralizar. E colocar o parafuso. Então, ó. Enfiei direto aqui. E agora eu vou encaixar essa pecinha. Essa pecinha aqui do lado. Ela nada mais serve pra você controlar o ring light. Pra deixar ele assim pra frente. Ou mais retinho. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui o cabo. Que eu quero mostrar pra vocês ele montado. Então, ó. Pra conectar ele no tripé. Tem essa pecinha aqui, ó. Nós vamos colocar ele assim. Olha que simples. E travar. Essa peça. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês. Já eu mostro. Pera aí. Deixa eu travar ela aqui. Que eu não tô conseguindo. Será que eu enfiei certo? Pera aí. Deixa eu mostrar aqui antes de travar ali. Olhem que legal, gente. Aqui é a função touchscreen. Aqui é onde vai a fonte de alimentação. E aqui é o touch, ó. O touch do ring light. Aqui é pra ligar. E é só relar assim, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês. E tem o controle remoto também. Ó, deixa eu colocar aqui que eu não consegui colocar direito. Desce bem. Acho que é só assim. Isso. É assim mesmo. É que o meu anel, ele tá um pouco pra trás. Aí é só colocar o anel mais pra frente. Pronto. Ela está montada. Agora, eu vou colocar as pilhas aqui no controle, né? Deixa eu tirar o controle aqui da caixa. Do saquinho. Abrir a pilha. Então, eu vou colocar aqui. Ó, as pilhas. Duas pilhas palito. E o controlinho aqui. Agora, eu vou ligar a fonte na tomata, né? Vou colocar o pininho aqui atrás. E ligar na tomata. Vamos ver agora. Tentar ligar ela com o controle, ó. O controle tá aqui na minha mão. Então, vamos apertar. Puxa. Não ligou. Ah, tá. Apertei o botão errado. Não é o vermelhinho. Pra ligar é esse aqui, ó. Tem o on e o off. É o on, ó. Olha lá, que legal. Deixa eu descer mais um pouquinho ela. Pra ficar bem centralizado no vídeo. Aí. Aí, ó. Aqui no controle tem as funções de... Liga e desliga, ó. Desliga. Liga. O que que fez essa? Ah, essa aqui diminui a intensidade da luz, ó. Ficou bem baixinha. E aumentou. No máximo. No mínimo. E agora o máximo. Nossa, bem forte, ó. Aí diminui um pouquinho. Deixa eu aumentar aqui. Aqui tá no máximo. Aí tem o que aqui, ó. Esses dois botãozinhos aqui de baixo. Que eu não sei pra que serve. O que que isso auxilia? Ah, muda a cor aqui, ó. Aqui ela fica mais quente. Mais fria. Mais ou menos misturado as duas cores. Essa é a bem quente, ó. Agora, pra que que serve esses dois botãozinhos aqui, ó. Esses dois, vamos ver. Ah, eu não sei pra que que são esses dois botãozinhos. Não fez nada. Aqui também muda a intensidade. Ah, faz as mesmas coisas esse controle. Então, ó. Eu vou desligar aqui pelo controle. E vou mexer pela parte de trás. Ó, que é a parte touch. Que eu mostrei pra vocês aí. Liga. Olha lá, ligou. Diminui a intensidade. Bem no mínimo. Aumenta a intensidade. No máximo. E muda os modos. Olha lá. Vocês tão vendo lá no guarda-roupa ela acesa, né? Eu gosto de sempre usar essa daqui, ó. Essa é a mais quente. Essa é a mais fria. Eu gosto da média. Essa aqui. Eu sempre uso essa pra gravar meus vídeos. Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês a diferença com e sem ring light, ó. Com ela apagada. O vídeo fica assim, bem escuro, né? Não tem iluminação nenhuma aqui, tá? Com a luz apagada do quarto. Agora, ó. Com ela acesa. Olha que diferença. E também, ó. Vou mudar aqui a temperatura dela da luz, né? Com a luz mais quente. Olha como que eu fico bem amarelinho. Fica bem natural, né? Com ela mais fria. Fica meio brancão, né? Eu uso essa aqui geralmente pra gravar meus vídeos. Agora, eu vou mostrar como que fica com... Eu gosto que fica isso aqui no olho, ó. Bem legal, né? Eu vou mostrar com as luzes acesas como que fica, ó. Bem aceso. Geralmente, eu gravo com tudo aceso. Com a luz do quarto acesa, mais as luzes de cima. Acho que são os spots que tem no teto, né? Então, olha como que fica só a luz natural. Bem assim o vídeo, ó. Com a luz natural do quarto, ficaria assim. Mas eu gosto de gravar... Como eu gosto de gravar TikTok, inclusive, pessoal. Vão lá no TikTok. Eu vou deixar passando aqui um pouco pra vocês. E me sigam. Robson Freitas Oficial. Eu faço vários vídeos legais lá. Eu adoro. Me divirto, gente. Então, me siga lá. Olha os vídeos que legais. Vou deixar passando aqui pra vocês. Vou deixar um tempinho pra vocês lá e seguir. Já seguiu? Então, vamos continuar. Então, ó. A luz natural do quarto é essa. Com... Ó, o controlinho aqui. Olha aqui. Adorei esse negócio. Deixa eu apertar meu controlinho. Ligou, meninas. Tudo bom? Então, é isso, gente. Ficou bem legal. Você viu como que muda bem? Eu adoro. Eu adoro gravar com ring light. Vamos lá na Ponto Céu. Comprar o seu ring light. Que está com preço muito bacana. Vamos aproveitar e ajudar o pessoal lá, né? E não é merchan, gente. Que eu não tô ganhando nada pra fazer isso. Só tô fazendo a propaganda mesmo. Porque eu achei muito barato. E um produto de muita qualidade. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Deixar aquele super like. E clicar no sininho pra ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!